E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, tô aqui de novo com Mental Hospital Eve ou Hospital Mental Eve, não lembro a ordem agora, mas enfim galera, tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo e aí vou continuar sério, beleza? Eu só não tinha gravado antes porque tava ocupado, tava complicado gravar dois vídeos aí, beleza? Mas enfim, espero que ocorra tudo bem agora, a gente tá aqui continuando, beleza? Então como de costume aí, fecha a porta, a janela, apaga a luz, bota o fonezinho, aumenta o volume e curte esse vídeo aqui, beleza? Eu já tô cagado só de começo aqui, sei lá, velho. Eu não sei mais de nada, beleza, vamos seguir aqui, cara. Vou tentar poupar o máximo possível a bateria aqui. Cara, o bagulho aqui é meio doido, mano. É muito sinistro isso aqui, você não tem noção, como é isso? Eu pensei que era uma escada aqui, ó. Que aquilo, malucão? Que isso, velho? Meu Deus do céu, bicho. Que que é isso? Eu tô vazando, tchau, falou. Que isso, mano? Tô todo cagado aqui, cara. Tô pensando que não tem mais nenhum desse bicho aí. Ah, galera, tô comendo que eu vou me cagar todo por aqui. Tô esperando umas paradas meio sinistras, velho. Ai! Que isso, velho? Nossa, mano, eu não acredito, velho. Dois cagaços já, mano. Ai, velho, eu tô começando a suar frio já, velho. Será que é por aqui, mano? Eu não sei, velho. Eu vou seguir aqui. Meu Deus, olha lá, galera. Você tem que passar bem moqueado nesses bichos aqui, mano. Eu tentei, galera. É, colocar o gamepad pra jogar nesse vídeo, mas eu não... Nesse jogo, mas não funciona o gamepad. Ah! Ah, não, 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 velho. Sai! Sai! Ai! Meu Deus, eu já morri, cara. Como é que passa nesses bichos? Caraca, velho. Como é que passa nesses bichos, mano? Galera. Vou cortar o vídeo e volto dali, beleza? Beleza, galera. Tô de volta aqui. Ai, me deixem sorte aí, galera. Porque eu não sei como é que a gente faz pra passar isso aqui, cara. Eu não tenho nem ideia, mano. Eu não sei. Se eu tenho que atrair os bichos pro outro lado, mano. Eu não sei, cara. Eu tô... Bem moqueado. Mas eu tô muito moqueado. Tá, eu tô bem longe do outro cara. Eu vou pro reto aqui agora. Vai, minha pilha toda aqui, mano. Vamos, gente. Vamos. Meu Deus, eu tô cagado sem acontecer nada, tá ligado? Medo desse bicho. Sai correndo, velho. Beleza. Tá longe pra caramba já. Cara, não vim aqui pra nada, né? Não pode, né? Tem que ter alguma coisa. Será que é? Ah, beleza. Nossa, caraca, velho. Vamos seguir aqui de novo, galera. Peraí. Bati print da tela, galera. Acho que vai ser minha thumbnail. Abaixa e segue de novo. Bateria. Indo por pau, mano. Ainda bem que a gente tem mais três, velho. Cara, eu tô muito cagado. Vocês não estão ligados, velho. Vocês não estão ligados. Como eu tô cagado. Esse bicho parece que se me deu, velho. Mas eu consegui passar esses aqui. Agora eu sigo. Meu Deus. Beleza. Conseguimos passar essa, velho. Cara, a bateria tá acabando, mano. Beleza, aqui é só uma escada. Cara, que escuridão é essa. Meu Deus. Parece que tinha um bicho aqui, mano. Mano do céu. O que é isso? Eu não sei o que eu faço, cara. Beleza. A pilha já entrou automático ali, cara. Tem mais um desgramado aqui. Eu não sei, cara. Meu Deus. Tá, eu vou abaixar e vou ir de novo assim. Cara, a mão tá suando, velho. O pior é isso. Corre. Meu Deus do céu. Deixa eu respirar, velho. Cara, o que que é isso, velho? Eu não sei pra onde é que eu tenho que ir, cara. Eu não sei se eu tinha que ir pra lá, pra direita. Eu não sei, cara. Nossa, eu vou ficar sem pilha, cara. Vou ficar sem pilha com certeza, mano. Tem outro bicho aqui, cara. Velho, minhas pilhas tão acabando, mano. Olha o bicho, onde é que ele ficou? Mas o que que é isso, velho? Tomara que essa porta abra, cara. Por favor, abre, porta. Ai, cara, meu coração. Passamos, velho. Passamos. Eu não sei nem quanto tempo que tem de vídeo, velho. Esse que é o problema. Beleza, galera. Vamos aqui. Cara, a gente tá com muita pouca pilha. Muita pouca pilha mesmo, cara. O bagulho tá muito escuro. Eu não sei como passar. O que é isso? O que barulho é esse, velho? O que tá apagando? Mas o que que é? Sai daqui. Meu Deus do céu. Você tá de brincadeira. Mas o que que é isso, velho? Cara, a segunda vez que eu morro, mano. Galera, vou cortar e volto daqui a pouco. Beleza, voltamos aqui, galera. E eu não vou pra ali de novo. Ai, que merda é essa, velho? Meu Deus. Cara, tem lugar pro cara se esconder. Não tem lugar, velho. O bicho vai vir direto em mim, mano. Liga. Cara, eu não sei. Eu não vou pra lá. Onde o bicho foi, né? Duas portas aqui. Vou entrar nessa. Não dá. Cara, que cagaço, velho. Nenhuma dessas duas não tem uma chave ali em cima. Não sei pra que que serve. Que isso, mano? Que isso, mano? Que bicho é esse aqui, cara? Meu Deus. Que isso, cara? Ah, não. Sai daqui, cachorro. Vai, sai. 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 Tem um cara morto aqui em cima. Mano, deixa eu desligar isso aqui, velho. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Que que... Olha o cachorro olhando pra mim, maluco. Que que é isso aqui, velho? Sai daqui, desgramado. Ai, senta no bagulho, cara. Meu Deus, eu tô todo arrepiado, cara. Podia ter uma pilha aqui, mano. Alguma coisa, cara. Mano, o que que esse cachorro tá querendo, velho? Cara, não tem uma pilha no bagulho, velho. Pilha, pelo amor de Deus. Cara, os... Porta não serve pra nada, velho. Minha chave não serve pra nada. Isso, buga e sobe em cima do negócio. Pelo amor de Deus, sobe. Pessoal, velho, o que que é isso? Tô só levando o dano desse bicho aqui, desse cachorro, mano. Ai. Por que que esse coiso fica atrás de mim, mano? Cara, minha... Ai, caceta. Ai. Tem outro cachorro aqui. O que que é isso, Giga? O bicho continua atrás de mim. Beleza. Pelo amor de Deus, cara. Tem que sair disso aqui, mano. Devo ter que botar tudo, cara, eu acho. Cara, o que que eu tenho que fazer? Cara, não sei o que que eu tenho que fazer. Você tem que bater no cachorro. Sei que eu tô com a minha última pilha, velho. Será que eu tenho que voltar, velho? Não tem opção de voltar. Será que eu tenho que ler alguma coisa no cachorro? Não é nada aqui. Ô, bichaninho. Cara, o que que eu tenho que fazer? Eu perdi daço, maluco. Não é possível, cara, que não tem ação com esses bagulho aqui, cara. Cada sala tem uma parada diferente, tá ligado? Meu coração, meu coração tá muito acelerado, mano. Nossa, morri, mano. Galera, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente volta no próximo, cara. Vou ver como é que passa daqui do bagulho, cara. Porque não tá dando uma no bagulho. Tá muito, muito louco, velho. Nossa, tô só levando cagaço, cara. Só levando cagaço. Eu não sei, cara. Eu acho que eu vou fazer isso aí mesmo, galera. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa partida aqui. Eu tô até meio retardado aqui, sei lá, velho. Cagaço que eu levei. Se vocês gostaram, espero que vocês... Eu peço que vocês sapeguem esse like aí, que ajuda muito o canal. Deixem nos comentários as sugestões de conteúdo, feedback de vocês, que ajuda muito, muito. E é isso, galera. Compartilha com seus amigos aí. Fala o que vocês acham. Comenta aí o que vocês estão achando do game, beleza? Que vai ajudar muito. Fortalecer muito, beleza? Espero que vocês tenham realmente gostado. E é isso, galera. Tenho isso pra dizer, beleza? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Eu tô meio tonto aqui, galera. Foi uma roa. É do medo, é do medo. É nóis. E falou!